Tentativa do toque de cabeça, Ricardinho busca o domínio, passei atrás com o Marcão, Ronaldo Henrique, levanta a cabeça, lançamento na área para o Sander, não vale mais nada, impedimento marcado no ataque do esporte. Não estava não, movimentação aqui embaixo do Felipe Almeida que dava condição a entrada do Sander na área. Tem que usar o cardápio nesses momentos. Sander, de longe, Sander, para fora! Daqui a pouquinho o Pet fala sobre o lance do Sander, vem o esporte, Mikael dentro da área, Mikael, que golaço! Gol! Do Leão! Seria jogar ou não, foi titular, jogou o tempo inteiro. Trabalhada lá na esquerda, vem o Santa, dentro da área, tentativa do Pipico. Movimentação na área, bola alta agora, Adriasson tentou de cabeça, a bola bate na trave e vai embora. Movimentação do Pipico dentro da área, vem cruzamento, Chiquinho, de cabeça, para a defesa do Luan Poli. Participa da jogada do zagueiro, volta com o Augusto, vem cruzamento lá dentro, segunda trave, para fora! Levanta a cabeça, vem chute para o gol, tem desvio no meio do caminho, é escanteio. Bola passa por todo mundo e afastada dentro da área. Conseguiu tirar o Luciano Juba, ajudando lá dentro, bola viajando, Pipico! Gol! Gol! Do Santa! Tchau!